E aí, mulheres, tudo bem com vocês, filho? Vídeo do Gman, please. Não, pô, eu ia errando, eu ia errando. E aí? Eu ia errando o vídeo, boy. Eu erro tanta ordem das coisas que eu ia errando o vídeo. É o bife, é o vídeo do bife. O Gman, please, já foi hoje, já. Só vá, amor, só vá, amor. Mario só que meu amigo controla os inimigos. Ah, cara, é coincidência. Acabei de ver o vídeo do segue do Mario também, né? E aí, galerinha gamer do meu canal? Sou. Tudo bem com vocês? Sou o Gman Xol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bife. Sim, você sabia que eu posto vídeos? Sim, eu posto vídeos, olha. Não posto mais não, não posto mais não. Ali, eu posto vídeos. Olha, eu posto vídeos. E dessa... E dessa vez... E dessa vez eu tô aqui com um vídeo supimpa aqui que eu tive, ó. Não foi bem o que eu tive, na verdade. Eu achei pelo YouTube, assim, ele me recomendou isso aqui. Eu achei, ó, que legal, vou pegar alguém para gravar. É, é, é. Eu fiz que alguém para gravar. Não, vamos até se ver. Não, vamos até se ver. Foi super foda, original e divertido e que vocês vão gostar. Como vocês podem ver, é sobre Mario. Mas ele não é um Mario normal. Neste Mario, o segundo jogador controla os monstros. Muito foda, né? Então, para gravar comigo... Parece foda. Eu trouxe aqui um canal que eu conheci recentemente, que eu acho que deveria ter muito mais reconhecimento, mas infelizmente não tem. Eu não entendi muito bem. Menos que zero inscrito, caralho. Mas a gente ajuda aí ele voltar positivo aí, ou pelo menos chegar no zero. Porque vocês são foda, né? E a gente vai expul de um botão de inscrever dele. A gente vai esmagar. A gente vai se... Caralho, meu dedo. Puta que pariu. Mas é isso. Videozinho com o Saiko. Eu e ele jogando o Mario. Ele controlando os monstros. Eu controlando o Mario. Eu tentando passar da primeira fase. Eu sou muito ruim jogando o jogo, pelo amor de Deus. Mario, as retornem back to the Mushroom Kingdom. Bot made a wrong. Turned up in the Mushroom Kingdom. Mushroom Kingdom. A wrong turn. Sou eu ou tu? Sou eu. É tu. Eu sou o Mario. Será que a gente não escolheu o two players aí? O que caralho deu pra esse? Pera, tu é o Mario? Não, tu ali, ó. Ah, mas eu não pulo. Ah, pulo sim. Caralho, o tamanho do pulo, pô. O cara usou fly hack ali, velho. Life hack ali. Sai daqui, sai daqui. Não, ele ia me matando. Eita, porra. Ele pula muito alto. Mano. Dá pra tu mudar de bicho, tá? Como? Não, aí é foda. Tá mudando, não. Ah, mudei ali. Tá, tá, tá funcionando. O cara ficou voando, mano. Isso não era pra acontecer, eu acho. Mano, não precisa ser porra nenhuma. Tu morreu porra nenhuma. Nem eu. Nem precisa. Falou. Você vai ficar voando? Tá bom, pa... Não precisava de um segundo player, mano. Ah, não precisa ser porra nenhuma. Eu não sou tão ruim assim. É, sim. Sai daqui, sai daqui. Ué, mano... Aí joga Mário, viu? Esse daí joga Mário. Mano, não era pra ele rebobinar ali, mano? Rebobinar. Falou. Que foda que tu... Caralho! Ah, vai tomar no cu. Não, não, não. Vai tomar no cu. Eu não sabia que... A plataforma caiu, eu não me matei. A plataforma caiu. Puta que pariu, velho. Ela sai voando. Olha isso. Cu de botão não funciona. O cara é muito ruim no Mário. Aí! Foda essa porra. Como é que chuta as coisas pra cima? Agora é... Para da verdade. Não! Ela esqueceu de novo. Aí, ó. Mano! Meu Deus! É errado esse controle. Eu tô apertando pra... Caralho! Cara, dá 10 pulos no ar. Ele não vai conseguir. Não, sobe mais. Eu não vou perder minhas 50 vidas na primeira vez. Mano, vai, vai. 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 Sai! Caralho! Sai! Toma! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ela saiu voando, velho. Aí, aí, aí. Boa. Vem? Que arrombado. Ah, mano. Eu quero sair da primeira fase. Já morreu 19 vezes. Que pulinho desse Spiderman aí. Fui embora, velho. Não dá. Ela voltou. Caralho! O que é? O que é? Nem precisa, mano. Não precisa. Esse jogo deixou, tu consegue. Ai, não precisa, mano. Tem alguém controlando. Lagou, tu morreu. Lagou aí também. Se tu tivesse passando o que eu tô passando, tu ia ficar muito triste. É muito fácil. Mano, esse tá quebrado. Tu caiu. Tu caiu. É muito easy. Então tá bom. Então aqui, ó. Pro... Pro player! Sou pica! Até pego aqui, ó. O bônus aqui, ó. Sai daqui! Não, não. Sai daqui. Sai. Mano, tá bugando pra caralho. Caralho, caralho. O cara botou o Goomba ali pra me dificultar. Vocês ficam dizendo que eu repito a mesma coisa que o Saiko repete. Dizendo que é a mesma pessoa. Pior que acontece pra caralho mesmo, né, bicho? Deu falar um bagulho e o Saiko falar logo em seguida. Tá, vem o que eu faço agora. Vem, vem aqui. Meu Deus, velho. Tá, eu não vou fazer nada. Mano, não precisa. Não precisa fazer nada. Metade das vidas. Vou até ir embora aqui, ó. Ai, caiu! Ah, não, mano. Tu fala que ir embora. Tá, não vou fazer nada. Eu não tô fazendo nada. Não, não, pode controlar. Não, não. Eu quero ver se tu consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Não, mano. Meu Deus. Eu não tô fazendo nada. Eu tô tentando sair do caminho. O cara veio me matar. Meu Deus. Ele não vai passar, mano. Ele não vai... Ele não... Eu vou até sair. Eu tô aquele Goomba ali, ó. Vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. Vai, pula. O Bihai viver. Seu cu, agora eu descobri o segredo. Tá fudido. Ele não vai passar. Ele não vai. Ele vai gamear o jogo. Foto 15 em vida. Vai fuder. O cara vai ficar voando. E me quer, velho. Porque tu fica lá no... E aí, cuzão? E aí, cuzão? Vai passar, cuzão? Aí eu não sei o que eu faço. Vai voar na casa do caralho, filho, filho da puta. Tu também, ó... Pô... Oxi! Ele não foi nada. 14 vidas, hein? Tomar no teu cu. Ih! Ele foi voltar. Ele foi voltar. É isso que vingança faz, velho. Não vou me vingar. Vou dar beijo. Lindo! Maravilhoso! Pesão de pessoa. Vem cá, tartaruga gostosa. Vai embora. Você também. Noooom! Você vem aqui, ó. Fudei. Ah! Caraca, arrombada. Tá, vou... Ó, eu vou deixar agora. Essa aqui eu larguei. Vamos ver se consegue. Se tu morrer sozinho, tá hétero. Ó, cálculo LED pra caralho. Ó, cálculo LED aqui, ó. Pode falar, tu ativou o Flyhack. Mas é a única coisa que eu posso fazer, tá vendo? Por que que os caras botam o botão... Não! Aí, ó! Ih! Aí, porra! Ih! Mano, o bifo é muito ruim no Mario, porra. Eu vou te matar de costa e eu vou voltar a tartaruga, tu vai ver. Tu não vai. O jogo é bom. O jogo é bom, o jogo é bom. Ah, não dá. Eu tô com essa aqui já. Vai, eu vou deixar. Ah, é! Nossa! É agora. É? É agora. É aqui, ó. Se fudeu. Nossa, eu me fodi. Ele vai morrer a ler, ele vai morrer a ler. Para de voar deitado, para de voar deitado. Ai, carai, que... Ah, mano, o checkpoint! Não! Tem uma hora que eu... Ele vai gamear. Agora não, isso aí eu fiz tudo só pra entrar no padrão. 5 vidas. Ah, tá, foi pra entrar no padrão. Eu moro 45 vezes. O Mario, tu começa com 5 vidas. É verdade, agora sim. A gente vai jogar sério. Não dá pra segurar no... Não. Segura com o cu. Por que que o Mario é realista, né? É, realista é pra caralho. Voa na casa da capeta! Por que que o Mario é realista? Um Goomba voando. Né, parece um pênis. Não parece um pênis? Parece um pênis. Ó, mas já tô melhorando. Eu quero que tu chegue lá no coisa. Meu Deus, véi! Não, eu tô... Eu tô abissumado. Tô sentadinho? Foda-se. A última vou zerar. É a última que eu vou passar. Meu Deus. Meu Deus. O cara perdeu 50 vidas e não chegou na metade da fase. Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou pra ela uma curta capa com e não acabou isso. Ficou uma belezinha. E acho que já deu 10 minutos. Se eu não vou mais ler isso aqui não, já tá bom. Que arrombado. Que arrombado da porra. Mas é isso aí. Beba água. E aí E aí